Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. A gente tá dando aquela nossa passeada aqui por cima do Vale do Fulano. Nesse episódio, pessoal, finalmente eu coloquei o nome dos bairros, das ruas e das cidades que vocês deixaram nos comentários, né? Eu vou passar um pouquinho por cima, vocês estão vendo aí um monte de comentário. Acho que foram mais de quase 30 comentários só pra colocar os nomes, né? Achei muito legal, gosto bastante dessa participação de vocês. Dá uma boa animada aqui também pra eu continuar gravando e tudo mais. Então, pra mostrar pra vocês, eu coloquei alguns nomes. Alguns, né, eu tive que pegar e trocar a posição que vocês falaram, porque tinha um ou outro lugar que ficou repetido. Então, pra aproveitar todas as sugestões de vocês, eu fui renomeando de acordo com o que eu... De acordo com a ordem que vocês comentaram e com o que eu achava que combinaria mais. Então, começando por aqui, né, a gente tem Duque de Caxias, que é essa nossa cidadezinha aqui. Legal agora que tá chovendo também. Essa cidade eu tô gostando bastante, tô achando ela bem... Bem legal também, né, bem simpática. Pro lado de cá, a gente tem o Monte do Conde, a gente vai ter um outro bairro por aqui. Aqui a gente tem Bela Vista, esse novo bairro também, que em breve a gente vai ter... Aqui a gente vai ter Bondinho, vamos ter residências, comércios. É legal porque aqui de cima, né, tem uma vista legal por lado de lá. Vindo pra cá, a gente já tinha a nossa colina sueca, Flor de Lis também a gente já tinha. Aí pra cá a gente colocou a Quinta da Boa Vista, esse bairro também, que é um dos meus favoritos, junto com a Praça da Matriz aqui. A Praça da Matriz, né, eu acho que ela era pra ficar pro lado de cá, mas aqui já tem umas outras coisas com nome também, como vocês já estão vendo, né. Então, aqui ficou Praça da Matriz. Aqui ficou São Fulano de Piratininga, né, que foi aqui que começou a nossa cidade. Aqui e a Cidade Velha, né, pro lado de cá. São dois bairros aqui, ó, esse bairrozinho aqui, Cidade Velha e São Fulano de Piratininga, que é onde a nossa cidade começou. Pro lado de cá a gente tem esse Monte Amor que eu ainda deixei, Parque Acolhedor também. Aqui a gente tem o nosso Vale Comercial. E por aqui a gente tem a Vila Presidente Vargas. Pro lado de cá a gente deixou aqui a Fazenda São Pedro, né, a nossa área de Fazenda, que eu pretendo não mexer nisso aqui. Talvez até dar uma continuada aqui, fazer mais uma ou outra Fazenda pro lado de cá. Aqui a gente tem o nosso Jardim Aeroporto, que é em homenagem ao aeroporto que tá aqui do lado. Pra cá a gente tem Euroville. Euroville eu dividi em dois. Euroville, parte baixa e a parte alta. Aqui pra cima a gente tem a Cidade Alta, né, que ela fica nesse morro aqui também, um pouquinho pra cima. Achei que ficou legal também. O que mais? Aqui pra Salima a gente já tinha. A gente tem a Praia do Cedro por aqui, que tem esse formato, né, em homenagem a uma praia lá de Ubatuba. Aqui a gente tem a Reserva Iguaçu e Vila Nova Cachoeirinha, pegando, né, tanto a... Tanto a parte aqui da nossa cachoeira, então a gente dividiu aqui em dois. Pra cá a gente tem a Lagoa do Taquarau, a Planície da Princesa colado aqui, setor universitário próximo aqui à universidade. Pra cá a gente vai ter a Veneza, mas aí eu dividi, a gente vai ter a Veneza Oriental e aqui Monte Hamilton. Vai ser a Veneza Ocidental. Então porque a gente fica com duas Venezas por aqui. Aqui a gente tem onde vai ser o nosso autódromo, né, o nosso autódromo vai chamar Ayrton Senna. Pro lado de cá a gente tem a nossa Universidade Estadual Vale do Fulano, que ela ficou por aqui, né, se eu não me engano foi o Rafael que deixou nos comentários. A gente já tinha renomeado a nossa universidade, que ela é a UFF, a Universidade Federal Fulano. Acho que foi um vídeo bem pra trás, então eu preferi não renomear ela, porque ela já estava nomeada, né, mas essa aqui, ó, ficou a Universidade Estadual Vale do Fulano. Pro lado de cá eu deixei aqui residenciais. Esse aqui, eu mesmo que criei, é o Morro Zuivantes. Pra cá a gente tem a Montanha Russa, né, que é por conta aqui em homenagem ao nosso Palácio Russo e etc., nosso Kremlin. Aqui tem o Bairro do Construtor, bem chique, né, com essa nomenclatura, assim, escrita dessa forma. O Bruno, né, o Construtor, se vocês não conhecem, deixa aí, vou deixar o link do canal dele aí nos comentários, não, na descrição do vídeo. mas ele não deixou o bairro, mas eu escolhi pra ele aqui. Então, acho que foi mais ou menos isso. Eu tô vendo que tá com um bugzinho na nossa cidade. Não sei se vocês repararam, quando eu tava dando uma passeada, que tá dizendo alguns locais, ó, que tá com... Valor de Terreno Baixo. E é muito estranho, porque eu acho que é bug com algum mod. Porque se a gente vir aqui, ó, tá tudo bom aqui, o lazer, praça, a gente tem tudo. A gente tem serviços, a gente tem parques, a gente tem educação, escola. A gente tem todas as escolas aqui, nossas escolas estão com uma boa capacidade, mas por algum motivo tá dando esse bugzinho chato aqui de valor do Terreno Baixo. Eu não sei o que foi, não sei se é por conta dessas construções aqui, mas vocês podem ver que algumas, ó, estão com isso, né? Lembrando, né, esse mod que a gente tá usando, ele fala, né, o mod, né, eu sempre falo esse mod, mas o mod que a gente tá usando de Real Time, ele diz que o ideal é a gente usar até 65 mil habitantes. A gente já tá com 106, mas a gente vai levando aqui a nossa série até onde der, até onde o jogo suportar também. De resto, acho que tá tranquilo, né, gente? Só por ali mesmo. De vez em quando aparece essa mensagenzinha aí, ó, aqui, por exemplo, se a gente for olhar, essa casa aqui não faz muito sentido. Essa casa tá assim, mas vamos destruir. Beleza. Os carros estão um pouquinho mais devagar aqui, porque eu deixei velocidade de 70, agora eu passei pra 80. A gente tá fazendo de vez em quando um dinheiro, né, uma das coisas que eu tava vendo e que pode dar algum bug são os nossos aviões. A gente tá recebendo muito avião, agora deu uma parada, né, quando eu carreguei o save, tava com bastante. Aqui também, né, tá faltando alguns materiais. Eu queria então, né, como vocês viram aí na descrição, no nome do vídeo, é a colocação do nosso porto. O nosso porto, ele vai ficar por aqui, próximo à praia do cedro, ou a gente põe pro lado de cá. Eu acho que eu vou pôr por aqui, que a gente já aproveita a nossa linha de trem aqui, e além disso, eu quero fazer uma linha de metrô. Uma linha de metrô que vai passar por aqui, até pra gente começar a reduzir o número de carros que a gente tem aqui. Então, vamos nessa, né, vamos colocar o nosso porto, a gente vai tirar essas... Isso aqui, né, ele veio na DLC Green Cities, é o coletor de lixo, antes aqui eram um esgoto a céu aberto. E agora a gente já não precisa mais. Essa parte aqui, então, eu vou passar os nossos cais que a gente tem utilizado, né, aqueles cais que a gente pegou na última DLC. A gente tem esse quebra-mar simples, esse aqui, ó, são dois, né, um não tem uma cerca e o outro tem. Além disso, a gente tem esses outros aqui, ó, que eles são nivelados um pouquinho mais de altura. Esse aqui é um cais urbano simples, e esse aqui é o sem cerca. Vamos ver se a gente tem algum outro aqui. Esse aqui tem escada, eu acho que esses, eles são meio grandes aqui, né. Ah, esse aqui é bonitinho até, mas eu não sei se a gente colocando ele, vamos dar uma olhada se a gente vai conseguir colocar o nosso porto aqui. Ah, ó, o nosso porto encaixa ali, né, esse aqui é o porto, porto normal, de turismo mesmo. Ele encaixa, ele vem até aqui. Então, o que que eu pensei, né, em passar esse, esse cais aqui, pelo menos até o lado de cá. E aí, aqui a gente faz a nossa zona portuária com uma estação de trem, que aí ela já aproveita e pega essa linha aqui de trem que vem de fora e também passa, eu acho que ela passa aqui, né, a nossa linha. É, ela faz uma volta aqui em algum momento, acho que vem aqui pra cima e essa aqui faz a conexão. Beleza. Aí a gente aproveita, né, lembrando, a gente usa trens pra longas distâncias, metrô pra média e curta distância e os ônibus também pra curta distância e o monotrilo também pra curta. Mas o meu foco aqui é usar o trem pra grandes distâncias, né, entre grandes e médias e o metrô médias e e pequenas distâncias. Então, vamos lá, vou pegar o cais aqui e vou fazer o nosso cais. Esse cais, o legal dele, né, que as pessoas podem andar por esse passeio aqui. Então, ele vai ficar tudo por aqui e a gente pode até encerrar ele em algum local aqui. Ele podia ter, né, um encerramento, mas infelizmente não tem. Bom, pessoal, tá feito aqui a nossa parte do cais, então. Eu coloquei essas pedras pro lado de cá só pra dar uma quebrada aqui, né, pra ficar... Senão ele fica meio estranho, esse cais, ele acaba do nada. Então, dessa forma, ele se encerra aqui nessa... nessas pedras gigantescas. Aqui a gente vai dar, então, uma trabalhada melhor. Vou deixar rolando uma timelapse porque eu pretendo estudar direitinho aqui e não fazer uma coisa com muita pressa também, mas deixar uma coisa interessante aqui. Então, a gente já volta. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto